E aí, cavalheiros, estamos de volta. Melhor dar aquele discurso de novo não, que os vídeos estão sendo gravados em sequência. Mas essa é a segunda parte do jogando com o mendigo. E a gente terminou a área 1 e 2, caindo para a terceira área. Usando o tritão, se você for esperto como eu, um sujeito sagaz, você vai ter administrado todos os genomas no tritão, né? Porque eu não sei jogar direito com ele. Aí, debaixo d'água, seu ataque é só essas bombinhas. Quanto mais bombas de oxigênio você puder usar, melhor. Passar o nome do ataque para ensinar a vocês seria interessante do que está inventando, né? Porque eu jogava o outro ABC japonês antigamente, né? Mas é uma bomba de bolha, calma, nisso. É uma bomba de bolha, não é uma bomba de oxigênio, nem de hidrogênio, não. Nenhuma bomba atômica, mas vamos lá. As sessões agora vão estar fechadas com o tritão. Vai sobre esse portão aí. Para abrir ele, para não passar muito tempo embaixo dela por enquanto. E nem nunca, se essa não é só água, e o cara quer evitar água. Evita banho até na vida real, hein? Tá, vamos lá. Para abrir aquele portão, a gente vem por aqui. Botou o lobo. Vai estar fechado, você já sabe o que fazer, não tem discussão, não tem história. Mata os bichos, não estou checado. Olha lá. A abelhazinha. A abelhazinha, estou imaginando na vida real uma abelha dessa também aí. Entrando no teu quarto, o cara tem que chamar o Schwarzenegger. Porta com o lobo. Se você está jogando um jogo japonês, aparece uma mensagem aí que você não vai conseguir ler. A menos que você saiba em japonês. Eu estava dizendo que parecia que pode ser cortado. Aí você corta o bom lobo com as unhas. Com as unhas bem afiadas do miserável. E abriu ele. Abriu, os caras estão vindo aqui achando que eu estou dando presente a eles. Os caras saíram e estão querendo me matar. Vou pegar um pouquinho de radiação aqui que já está acabando. Para já ir debaixo. Morre, cacete. Os inimigos, quanto mais troca o inimigo, menos radiação ele dá, né? Para você ficar matando esse bicho aqui. Eu estou perdendo uma radiação tentando pegar a radiação dele do que ganhando, pelo visto. Não façam isso que eu acabei de fazer. Vai lá para baixo, eu vou ter mais ato. Toma. Então. Uma coisa que algumas pessoas acham meio chata é sempre que você se transformar para ser um cutscenezinha, né? Tipo, eu não acho chato não. Eu acho que tem uma variedade legal de cutscene para você não enjoar. E não demora tanto tempo, né? Mas só para você matar essas piadinhas mesmo aqui que eu deixei para trás. Do que você matar os... Aqueles insetos lá de cima para poder pegar. Alguém aqui debaixo deixou dados e a gente já pegou um naquela outra vez, né? Eu vou começar a pegar o que deram aqui e ensino como é que a gente descobre o que falta para pegar depois. Você está meio perdido no assunto de dados se está assistindo primeiro o outro vídeo e primeiro esse aqui. Esses dados aí que os inimigos dropam que a gente usa para pegar uma besta secreta no final do jogo. Aí eu queria não ter pego aquela outra que eu peguei por acidente. Porque eu fazia uma lista bem detalhada, mas agora a gente pega o que dão e vai atrás do que não dão depois. Mas quase todo inimigo do jogo dropa dados, né? E aí, tipo de inimigos dropa dados e você tem que ir atrás dos bichos e ensinar e deixar bem detalhado. Mas o cara me feia, eu fui a desfeita de passar por cima sem querer. E vamos assim agora. E vamos bem retinho. Tem segredo aqui por cima. Tem segredo aqui, né? Você olhando no mapa dá para saber se a setinha, além de ser o lugar para onde ir, porque se você está transformado em tritão aqui, se for para sair ali de cima, dá para pegar mais dados. Mas eu vou mais reto para zerar logo para a gente chegar naquela parte detonada onde não estava. Fazer coisa nova. Eu podia ensinar a jogar com tritão, né? Mas a minha estratégia para jogar com tritão é essa. Não tem muito segredo, não. É você segurar o X para ficar na direção e usar bomba de bolha. Isso é uma coisa que a gente aprendeu. Olha lá, miseráveis endrofodados. Indy. Indy. Esses bichos são molestadores. Tentam te pegar por cima, cara. As coisas meio erradas. Olha lá. Dados inimigos adquiridos. Tentando informação sobre o molestador. O segredo de usar o tritão, você reza muito. O tritão é muito bom, não. As transformações que você pega, a gente tem menos predileta o tritão. Eu ainda gosto dele, mas... A questão de movimentação não é muito legal. Vocês estão vendo um dadozinho no fundão ali, mas a gente não pega para não confundir. Eu vou fazer um vídeo pegando todos para... Para garantir que a gente pegue todos mesmo. Usar o look um pouquinho, rapaz. Está dependendo muito do lobo. A gente pega o bicho na briga mesmo. Quando eles são fraquinhos assim. Eu já ia me dando um tapa aquele miserável. Ah, porra. O que é isso? O que é isso? Está dependendo. Quando o bicho for para aqui, o look dá para pegar. Não façam isso em casa. Não é interessante usar o look para pegar. Porque eu tenho muitos anos de experiência. O inimigo forte daquele para o cara pegar com o look, meu amigo. O cara tem que ter jogado uns 35 anos. Só tem 20 anos que o jogo foi lançado. Isso é uma piada. Não é boa não, mas é o que eu posso fazer. Cavalheiros, cavalheiros. Essa parte... O interessante é não fazer isso que eu fiz. Deixa eu ensinar como é que a gente passa daqui sem tomar dano. Eu estou meio que na pressa. Estou acostumado a jogar um pouquinho rápido para coisar. Mas aqui a gente não tem pressa não. Porque, né? Pressa para quê? Pressa para a gente deixar para os jogos de corrida. Need for Speed. Aqui, para poder passar sem tomar o dano. Você bate nessas paradas aí. Até elas murcharem, né? Está vendo? Elas ficam murchas quando você ataca. E eu tenho um voltando aqui. Mas efetivo e rápido, de repente... Eu sempre fio o jeito certo. Eu estou tentando ensinar o jeito certo. Eu fazia o errado, não? O certo é você atacar para elas abrirem o caminho, né? Ah, puxou. Você vai reto, né? Você faz o errado também. Eu ia tomando dano mesmo, né? Mas é interessante você sair tomando dano lá. Abre só o caminho necessário. Não precisa matar tudo. Mas só matar mais desses bichos. Eu sei alguns que dão dados já. Esse caranguejo aí lhe dá. Para não ficar voltando mais tarde. Para estar o contrário. A gente voltar depois para pegar, mas já está aqui. Não deu? Oh, pobre. Ninguém. São os caras que dá muito trabalho de você pegar dados. Vai ter chefe agora. Salvar como sempre. Eu não vou estar dizendo salve sempre que vê isso aqui. Mas na verdade é que eu vou. Como é que eu vou fazer se eu morrer num chefe? Enquanto gravo. Garantir que esses anos de experiência, né? É porque eu vou tentar ensinar a matar o chefe. E se garantir na luta. Enquanto ensino é meio complicado. Mas vamos tentar fazer, né? Para jogar esses bichos aí todo dia. Desde que lançou. Porque aqui não se garante na briga com mais um chefe. Sempre que essa tela fica escura. Eu imagino que é a energia que acabou. Tá tendo... Tá tendo dia. Essa energia já tá acabando de repente aqui. Molhando o meu corpo. Mas olha lá. Chefe novo. É o jacaré. É o famoso voodoo. É para jacu. E eu não tenho estratégia para ensinar não. Tipo, sai da frente do bicho. Quando ele vem. Num modo full sarrada dele aí. E corre. Pega a distância e bomba nele. Quadrado reza. A maioria das lutas com o tritão é justamente essa. Mas uma dica que eu não lembro de ter dado no outro negócio. É que eu dizia que o especial do tritão. Esse botão do pneu. Eu dizia que não é efetivo. Ele é o que... Eu que não sei usar direito. Eu não confio muito. Mas ele é meio que uma isca, né? Você usa e o chefe vai atrás dele. Os inimigos e o chefe é um tritãozinho. É que eu uso e vou para cima da isca também. É por isso que eu não sabia usar. Aí eu não sei. Mas eu vou deixar explicado de que esse ataque ali é uma isca para atrair os bichos. Pô, não tem nada de vira do bicho aí. Sempre que ele estiver... Quando ele estiver com esse choque do lado. Ele não está... Ele está vulnerável a dano. E você aproveita para pegar a distância aí. Ah, miserável. É uma cor para baixo do outro. E aí... Olha lá. Vai para lá. Está vendo isso? Ele está rebolando aí para matar a isca. É um tritãozinho pequeno Agora tá vendo a qualidade de HD Mas eu sempre vi que era um tritão O ruim dessas glúteos da água É sempre isso Desviar com o tritão, pegar a distância Pegar o ângulo certo pra atacar Usando as bolhas Pra aprender o nome do ataque Isca, é sempre isso Isca, movimentação Ele tá indo pro bicho, olha lá Acabou bem Não é pra fazer isso que eu tô fazendo Eu uso meio reto É bom você virar, né Deixa eu ensinar como é que faz Cavalheiros, pera aí Eu uso meio reto, eu me lasco Ele sempre vem reto Você fica de lado, olha lá Usa de lado, bem assim Aí o bicho tudo indo atrás E ele não vem reto Eu sempre uso reto O bicho vem na mesma direção Que eu acabei de soltar E aí eu me lasco Aí eu digo O ataque é ruim O ataque não é ruim O ataque não é ruim É eu que não sei usar Pegar a radiação Nessa luta com o chefe Sempre tem esses inimigozinhos Eles não tão muito preocupados Em bater não Acho que tão mais preocupados Em bater no chefe também Isso é uma ameaça maior Aí você usa Você mata eles Pra pegar a radiação E sempre vai ter inimigo Mais fraco Pra você fazer isso Toda luta com o chefe Alguns dão vida também Mas é meio raro De acontecer Outra coisa boa Aqui desse ataque Do tritão Quando você tá usando Essa isca Enquanto você usa Eu vou ser indestrutível Essa sarrada que o bicho me deu Era pra ter dado dano Mas eu usei Daquilo Evitou O que tá demorando Mais do que o comum Mais do que o normal More porra Para lá Tá vendo como dá certo Eu não sei ensinar as coisas É coisa que a gente Tá fazendo de novo Teve muita Muita informação errada Naqueles outros detonados Antigos Olha uma vida Um pouquinho De HP A gente tá matando O bicho E eu nem expliquei Por que a gente Tem que matar Esse bicho Sem motivo nenhum Eu acho aqui Sou assassina Sangue frio Tá matando Um jacarezinho Sem motivo nenhum O rato Beleza O rato tem roubado A parada lá Aqui não tem Ninguém inocente Que mata O vodou É pra jacuzzi Deado Deixa eu dizer Eu esqueci de parar Na frente Pra mostrar o porquê Que a gente tem que Vim aqui e matar Mas ele vai dar uma coisa Pra gente aí Esse raio azul Que pegou na gente Agora é um genio novo Deixa eu ir pra fora Pra mostrar pra vocês O que é É pra ter mostrado Pra onde a gente Queria ir E por que Vem pra cá Porque a gente tem que voltar Nela Você apenas desce aí Pra pedir Dá o meio Vai dar frente A gente queria Vim pra cá Subir e sair Mas o lobo Não consegue pular O tritão Só serve na água Se ele ficasse Rebatendo no chão Aqui Sem ar Se você tentar Se situar Nem dá É conversa Aí você aperta Start para manipular Você vai lá Pra matar O crocodilo E você pega Um genoma De aprendizado Esse é azulzinho É um genoma De aprendizado Todo genoma De aprendizado No jogo Ele faz Uma treta Com uma das bestas Aquele genoma De aprendizado Tava com o jacaré Não me pergunte Por que O jacaré Teria o genoma De aprendizado Do pulo Do lobo Mas aí Tá vendo O lobo Agora vai aprender O hiper pulo É um pulo Que você faz Segurando o botão De x É sempre bom salvar Não preciso dizer O ruim De estar sempre salvando É que o vídeo Não é editado Pelo menos o save O save é ligeirinho Assim espero É lá Dez segundinhos Rapaz De um vídeo Né Olha o medico O que tá fazendo A gente assistir Dez horas De novo É pra contar Porque não é O seu save Não Eu quero Me desculpe Cavaleiro Você tem que salvar E se der errado E se der errado A gente volta Dali E salvar Essa burra É deixe isso No super pulo Você segura o x Ao pé do bicho Brilhando Não tiver no topado Você Fazer efeito sonoro Com a boca Dá o pulo E aí Vamos para a área 4 Que é os pântanos A gente tava na área 3 Que eu nem lembro O que era Era floresta Né É beleza Assim A área 3 Que é a floresta Ela era cheia de água E a gente vai pro pântano Agora que é cheio de árvore Eu sempre achei isso fascinante Olha que pântano Mas pântano tem árvore Eu nunca vi um pântano Cara na vida Vou saber Aqui Eu sou do nordeste Aqui a gente só tem Deserto e caatinga Eu e um pântano Nunca na vida Eu estou desmerecendo o lugar Tirando o calor O lugar é seu Parece um verdinho Um verbo bonito Tipo esses pântanos aqui Que nem floresta Era um parceiro Era um parceiro A floresta do cara Vamos lá matar os Bicho Em tradução É um inimigo novo É um Zé do pau É um porrete Cada inimigo desse Tem uma descrição Os dados que você pega É pra descrever o bicho Eu podia dar uma descrição De cada um Do que tem No pokédex Do jogo Naquela parada Mas eu não sei de nenhuma Eu leio pouca coisa Tipo O que eu li E entendi Esses inimigos aí Eles aprenderam a usar Ferramentas A informação que tem lá Estão tentando Descer o porrete Em vocês Não tem consciência Ainda só querem atacar A maioria dos bichos aqui São mutações Ou de animais Ou de humanos Ou da mistura dos dois Matar-me correr Precisa da muita radiação Esses bichos Eles são Como eu falei Quanto maior E mais forte o inimigo Mais radiação eles vão dar Porque já tá acabando ali Eu tô meio preocupado Com essa calma Mas bem aqui Tem sapos Pantano muito bonito Né cara Isso parece Que porra de fada Cheio de florzinha Cheio de borboletinha Que porra de pântano é isso O pântano do Shrek Tem só um ogro E sapos As paradas bonitas Não que os sapos Sejam umas paradas bonitas Dá aqui Mais aqui E fauna bonita E fauna e flora A flora A porra da fauna A fauna Os animais silvestres Estão justamente Tentando me matar É tudo mutação Dona do miséria A festa Se não combate Mas o combate é esse Né você Eu não sei ensinar Não sei por que Inventei essa onda De fazer detonado de coisa Olha lá Ele deu dropoldado De fazer detonado de coisa Se eu não sei ensinar Isso aqui vai deixar De ser um detonado De ser mais Só um playthrough Do que Um detonado Eu tento ensinar Um pouquinho Você bate no bicho Até matar E eles morrem Esse aqui é tutorial Melhor que esse Se você não encontra Em canal nenhum Eu garoto Mata no bicho Até matar Mas é isso ai Em questão de ter upgrade A gente não pode Dá pra colocar um pouquinho Eu quero guardar um pouco mais É que eu uso Estratégia diferente Agora aqui Vamos dizer que eu sei jogar O cara sabe tanto jogar Que tá voltando Volta animal Corta essa parte Você tá vendo como é legal Você fazer uns vídeos editados Que você tira a burrice E fica bem rapidinho Dez minutos só De negócio bem editado Sem A direção O cara esquece Mas eu tô ensinando vocês A usar o mapa Essa é a parte Essa é a parte Que eu ensino a usar o mapa Essa é a parte Que eu vou morrer Isso não é uma coisa legal Você ataca o bicho Quando você for pra pegar a radiação Pra deixar ele bem fraco Aí antes dele morrer Você suga a radiação Tá vendo Cortou só a cabeça Porque aí o Luke não precisa lutar com o bicho Ela acaba ensinando uma coisa bem interessante Não foi não bem na hora Ela deu certo Você usa sempre o Luke Pra enfraquecer Ou usa o animal Pra enfraquecer Mesmo se você estivesse em radiação Porque se você fosse Vou tentar lutar com os caras Usando o Luke Meu amigo Não vai dar muito certo não O Luke não é muito bom de briga Você enfraquece com o animal E suga com o Luke Deixa o bicho já morto Sem cabeça Sem torso Tem alguns que ficam em pé Mesmo Andam um pouquinho Sem cabeça né É pra ser assim mesmo Os bichos são mutantes Eles andam sem cabeça Sem corpo E você Luke pra sugar Uma coisa Pra se fazer Não vamos fazer não Já tem 4 tiros O tritão Acho que 4 é o suficiente Essa área abriu Então vocês uma coisa aqui Você está vendo o mapa Essas barras azuis São onde estão os emigues intoxicados Você fica Navegar mais fácil Quando for numa área grande Assim Você vai direto Pra matar os bichos Sem perder tempo E Ó Já tem um ali Eles sempre aparecem no mapa Na verdade E os inimigos pequenos também O cara não presta atenção Porque você mata os inimigos Bem rápido Sobra só os intoxicados E acaba não vendo Mas ó Acabem que por mim É os inimigos normais E o grandão É o Desenáveis Entoxicados O terceiro morreu Ele deve ter aberto Aquela parada ali Aquela setinha azul Sempre é um caminho Pra seguir A maioria das vezes Bloqueado por esses miseráveis Aí né Ou por alguma coisa Que você tem que Aprender a fazer Tipo Ia ter uma setinha Naquela parada do lobo Você ia ter que usar O pulicoizar Mas eu nem mostrei A gente faz primeiro E aqui é chefe de novo E eu esqueci até o nome O nome que eu tinha dado Pra esse miserável Eu chamo de Mongolão de gelo Era Mas esse é o Sasquatch É o Mongolão de gelo Babaco Aqui Aqui é o de sempre É atacar e desviar Olha lá Espera ele ficar na parede Vai atacando Esse gelo que tá saindo Ele vai atacando E você vai Vai desviando Quatro sessões de tiro Aí já vai pra direita Assim Mais ou menos assim Enquanto o tiro tá indo pra lá Pra lá Pra não pegar Tá vendo É dando olé mesmo Ficar parado não é muito interessante Com Com esse bicho aqui Com o tritão Olha lá Molezinha Fazendo assim Eu não podia ensinar melhor Mas a estratégia é essa Tem Tem muita coisa Vai atacando Desvia Tipo ele não faz dano Se você triscar nele Né No Mongolão azul Pelo jeito Mongolão de gelo É só não ficar parado Que você não morre Tem tutorial melhor Tem tutorial melhor Do que o cara Dizendo Se vinha uma coisa Você desvia Tem mistério Ah Pô tá igual o Goku Além dizendo das paradas Agora eu tomei uma poada Fraca Nessa Ele não morreu não Ele tava atrás do cara Né Lá Seção 2 Pois o Mongolão de gelo Não é um chefe comum É o segundo chefe do jogo E já tá assim Né Sessão de luta Rapaz Ele não vai cair fácil não Aí a gente aqui Vai com o lobo Mas se você for o bom mesmo Você vai com o look Aí pega ele na briga No muro mesmo Algum dia eu volto Pra testar a cidade Mas não dá não Usa o lobo mesmo Deixa eu ensinar Como é que ele tem uma tela Deixar de piada besta Rapaz Ensina os caras jogarem Mas é isso aí De longe desviando Aqui você vai usar o super pulo Que você O hiper pulo Que você aprendeu do crocodilo Espero ele soltar as paradas dele aí Fica de baixo Carrega o pulo E solta Já sai desviando Quando ele ficar vermelho Ele cai E você nunca Nunca fique de baixo Sem segurar o botão de direção Olha lá Você já pula num ângulo Que é pra não cair Justamente embaixo dele Mas pronto Essa segunda barra de HP É desse jeito que você tem O negócio é acertar né Cavaleiros Me desculpem a minha mira Boa Mas não demora muito Se você pegar no ângulo certo Já vai correndo Opa Tomei E eu podia ter ensinado Uma outra coisa Quando você tá no especial Você é indestrutível né Caso você caia Num ângulo errado Você já cai E usa o especial Deixa eu fazer agora Olha lá Caiu Se ele tivesse caído vermelho Agora deixa ele cair Cai aí Já vou pro lado Um botão carregado Matar uns bichinhos aqui Pra pegar uma radiação Pô cara Eu tô fazendo assim Parece até fácil né Antigamente Esse jogo era Esse jogo é bem difícil É que quando a gente Aprende as técnicas As arquimanhas As arquimanhas lendárias Que eu estou ensinando agora Parece até fácil Ela tá com HP cheia E ainda não aconteceu nada Mas é justamente isso Desviar Debaixo Coisa Ele vem ali no especial Você é triângulo Tá vendo Não tomei o dano Só corri e coisa aí Coisa linda de se ver Não é cavaleiros A gente tem aprendido A jogar depois de De jogar uma vez no dia Mas mata ele assim Se você vai jogando no hard E não quiser se arriscar Você espera a barra juntar Sempre antes de dar Qualquer pulo mesmo Um dia a gente Faz um play 2 completo No hard Será? Se quiserem Deixa eu dislike Olha lá O meu especial acabou Na hora que o pulo dele Ainda tava acontecendo Vamos lá Pô cara Minha unida Tá muito ruim Não vai passar a vida Aqui não Porra Pronto Caiu E agora é a hora Da chibata Terceira barra de HP Assim Faz sempre na bundinha dele Tá vendo Se for atacando Sempre a bundinha dele Não pode fazer muita coisa não Ele vai pular Quando ele pular O especial Tá vendo Ele pula também O especial acabou São sempre 3 pulos O interessante é fugir Não pois há Mas naquela situação Que eu tava ali Eu não ia conseguir Fugir a tempo Eu dei o especial Pra não tomar o dano todo Cara Tem que pegar a bundinha Deixa ele correr 3 pulos 2 3 O terceiro ele toma Na bunda Que a gente dá uma Sarrada Sarrada Sônica 1 2 1 2 Pronto A gente pega ele E dá na bunda dele mesmo Acabou Que morte feia Caiu Ai Não sinto Minha bunda Cai Morro Dá um Oscar Pra esse miserável E morre Meu amigo O cara Deu doce Mas vocês estão vendo Porque esse bicho Era forte assim E tem uma Aquelas parada Que brilha São chips De genoma Vou ver mais uma demonstração Deixa eu estragar mais uma demonstração Falando por cima Bora lá O áudio dessa cutscene Ele é Increased endurance Strength and reactiv Transformations abilities Você passou todos os testes Com cores voando Eu finalmente acabei Você é o ciborgue Último ciborgue Esse chip Contém a informação genética De um ciborgue Com isso Você será capaz de transformar Em algo mais do que um humano O que é isso É o ciborgue É o ciborgue O que aconteceu Foi o seguinte Era o cara Tava com o tal Do doutor Eric Jobs Ele tava mostrando aqui E que esse cara Conseguiu Passar em todos os testes Ele era tipo Pra ser um Um ciborgue Genoma É o que chamam do jogo Ele passou em todos os Testes Com cores brilhantes Como é a expressão Que eu não sei Ele passou de uma forma Maravilhosa Pô bicho Eu não sei falar Mas ele Beleza Ele passou no teste E agora ele consegue Se transformar No tipo Aquele chip Continha o O material genético De um lobo Aí ele colocou o chip Nesse cara E assim que Naturalmente Ele se transforma em lobisomem Sem precisar E ter ido atrás De outro chip Foi ali que ele ganhou E era pra eu estar Atrás do lugar De onde é pra ir E não ficar dando volta É porque a gente Acaba de ganhar A demonstração Do harambe Aí a gente Pode se transformar Usar o harambe Para levantar objetos Pesados Tá vendo lá Tem alguma coisa Tem algum vento Soprando atrás Desta pedra Mas como é que a gente Se livra dessa pedra A gente se transforma No harambe O endigo O endigo é o É tipo Existe uma lenda indígena Do homem Do homem das neves Que comia carne humana Esse é o homem das neves Que comia carne humana É o endigo Ele solta o gelo Levanta-te O bicho é brabo E essa música É épica Toda vez que o cara Se transforma Olha lá Esco Olha lá Aqui tem os dados do bicho Estão vendo Geralmente os inimigos Que tem por perto São os que se transformam No caso Eu imagino que o mongolão De gelo Era um bichinho desse Né Que E que pegou Essa parada azul O chip azul E virou um mongolão gigante Esse é um mongolinho Vamos voltando E tem aquela cachoeira Isso aqui é uma volta Diretamente para a área 3 Onde a gente quer voltar Para a área do começo do jogo Temos a primeira volta lá A gente tem que voltar já Mas aqui é rapidinho Não é nem questão de voltar Tá vendo Já vai para a área 3 Que realmente é a floresta Não tinha confirmação A área 3 Que é a floresta E só tem água Deus me lije Saindo do pântano Que só tem árvore Para a floresta das águas O que será o nome Das áreas em japonês? Vou atrás algum dia Cavaleiros Fazer um vídeo interessante Já pensou? No lugar do cara Tá fazendo essa desgraça Fazer um vídeo Sai As piranha me matando Pô que desfeito Morrendo com os inimigos Do começo do jogo É lá Start point É onde o começo do jogo A gente quer ir para lá Vocês lembram bem? Tem uma pedra lá Onde o helicóptero caiu A crash site O lugar de início Tem uma pedra gigante Bloqueando a passagem E agora a gente tem um harambe Para poder levantar ela Mas vocês sabem Que o vídeo já está meia hora E eu vou fechar o vídeo De novo aqui Mas aí a gente volta Já já Não se preocupe Cavaleiros É rapidinho Aí também Aquela pedra gigante A gente vai tirar com o harambe Isso aqui Vai ser no começo Do próximo Deixa eu fechar Eu vou fechar o vídeo E salvar enquanto coisa Salvar sempre aqui Que está acabando o vídeo Mas cavalheiros Obrigado por ter assistido Até aqui E até o próximo E E E E E E E Amém.